O Chile e a Bolívia se enfrentaram nesta segunda-feira na Corte Internacional de Justiça de Haia por uma disputa marítima. A Bolívia processou o Chile em 2013 pedindo que o país seja obrigado a negociar uma saída para o Oceano Pacífico, perdida em uma guerra no final do século XIX. Os chilenos questionaram a competência da Corte para tratar o tema, já que a petição boliviana se refere a um tratado firmado em 1904, que pôs fim à guerra travada no século anterior. O Chile argumenta que a Corte somente pode decidir sobre conflitos posteriores à sua criação em 1948. A Bolívia não busca uma negociação, busca o território soberano chileno. A suposta obrigação de negociar não é mais do que uma obrigação de ceder território. É uma imposição. O Chile não aceita ceder parte de seu território. Enquanto isso, em Santiago, a presidente chilena Michelle Bachelet observou a sessão pela televisão. Ela assegurou que tem plena confiança no sólido dos argumentos chilenos. O tribunal deve demorar vários meses para decidir a que conclusão chegou.